Oi, meu nome é Mel Ferraz e você está no canal Literatura e hoje nós vamos conversar sobre o livro Se um viajante numa noite de inverno, escrito pelo Ítalo Calvino. Eu li esse livro mais ou menos em junho de 2015, então faz meses que eu estou querendo falar com vocês aqui sobre esse livro, porque com certeza foi um dos melhores livros que eu li, que é um dos livros mais geniais que eu já li, um dos livros mais diferentes, foi uma experiência totalmente diferente do que eu estava acostumada. Eu já quero começar por isso, eu diria que ele é como se fosse uma discussão sobre o que é o livro, sobre o que é o romance em si. Romance não romântico, tá? Romance enquanto livro. Isso é sensacional porque ele coloca não apenas os personagens e o enredo aqui no livro, ele te coloca no livro, como se fosse em terceira pessoa, vamos dizer. Você também está inserido nesse livro, o leitor está nesse livro. E a partir disso, ele faz com que nós pensemos a respeito do que é o livro enquanto objeto, do que é o livro hoje pra gente, ou naquela época que ele escreveu, que foi o século XX. E isso é sensacional porque a gente pega e lê um livro, muitas vezes a gente não se questiona a respeito do livro enquanto objeto e das suas várias características, como personagens, como enredo, como a linearidade temporal, linearidade espacial. E ele vai discutir tudo isso nesse livrinho aqui que tem o quê? Deixa eu ver... 263, 270 páginas. E ele consegue fazer isso de uma forma simplesmente extraordinária. É totalmente diferente do que a gente está acostumado a ler. E é a partir do diferente que ele quer chegar na discussão do comum, né? Do que nós estamos acostumados enquanto leitores. Sobre o que se trata esse livro, então? Então, nós começamos por um capítulo sobre o leitor, em que o narrador vai adivinhar qual é a nossa posição de leitor, de leitura, né? Enquanto nós estamos lendo mesmo. E nós nos observamos ali. É como se ele desvendasse a gente enquanto leitor. Ele vai pincelar o leitor e vai ser quase igual, idêntico a nós, leitores. Então, ele vai dizer como nós estamos sentados lendo, qual a posição que a gente mais gosta de ler, quais são os tipos de livros que a gente mais gosta de ler. E ele já começa a ir discutindo sobre o comum na literatura. Aí nós passamos para o segundo capítulo, que seria o início de um romance. E esse início de romance é bem interessante, instiga a gente. Só que ele termina abruptamente e logo no terceiro capítulo nós somos inseridos numa outra história, que é a história do leitor e da leitora. São dois personagens, vamos dizer que na verdade pode ser inserido aí nós mesmos nesses personagens. Eles percebem que aquele primeiro capítulo do romance, que terminou abruptamente, não continua no livro. Então, tem uma falha aí de construção do livro em si, do livro objeto. E eles vão até a livraria, que eles compraram o livro, reclamar disso, para obter então o livro em si, como ele deve ter sido escrito. E os dois têm esse problema com as edições, eles se conhecem ali e eles exigem então o livro que eles tinham comprado. Só que eles querem porque querem continuar a ler esse livro. Então, nós temos como se fosse duas histórias paralelas. As histórias dos começos de livros, porque eles começam a perceber que cada livro que eles pegam é um começo diferente. E também a história deles mesmos. Então, os capítulos são alternados. Um, o começo de um romance e o outro é a continuação da história do leitor e da leitora que procuram esse livro aí total. Não só os começos de romances que são inseridos aqui pra gente. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, porque é um livro muito difícil de você explicar pra alguém. Mas é como se aqui dentro tiver... é como não. Tem aqui dentro dez começos de romances. Dez histórias diferentes entre si. E também tem a história do leitor e da leitora, que não tem nome aqui. E é justamente por isso que nós podemos nos inserir ali no papel deles. Enfim, mas acontece uma trama toda rocambolesca, sabe? Toda... Diferente também com esse leitor e essa leitora. Porque eles começam a perceber que aquilo lá é proposital. Então daí você tem uma outra história, que é a história do leitor e da leitora. Gente, não... Eu tenho certeza que vocês não entenderam o que eu falei. Eu estou com essa sensação agora. Muito ruim essa sensação. Mas vão por mim. Se vocês não entenderam o que eu tentei explicar, vão por mim. Leiam esse livro, que é muito bom. E uma das coisas que eu tenho que prevenir vocês é que, apesar de ser genial e de você no final com certeza adorar esse livro, ainda assim você vai ter um pouquinho de dificuldade na leitura dele. Porque ele é bem fragmentado. Como eu disse, são capítulos e histórias intercaladas. Terminam do nada. Você começa a engajar na história, num romance que é apresentado aqui, num dos 10 romances. Mas do nada o autor vai te levar para outro caminho. Então é uma leitura pausada, fragmentada. E faz com que a gente leia esse livro de forma demorada. Que é outra discussão que o Calvino quis trazer aqui. Porque ele quis discutir a leitura rápida que nós fazemos hoje em dia, versus a leitura demorada, que tem que ser aquela leitura mais degustada, sabe? Que você destrincha mais. E enfim. Então ele vai discutir isso, do leitor ser apressado, do leitor querer ler um livro muito rápido. Em contraposição com o livro dele, que é de uma leitura aí mais demorada, apesar de ser curtinho e de ser uma coisa assim que te faz querer saber o que vai acontecer com o leitor e com a leitora. E te faz querer conhecer os inícios de romances que tem aqui, dos 10 romances que tem aqui. Sobre essa edição aqui que é da Companhia das Letras, eu achei muito bacana, porque vocês gostam de páginas amareladas, enfim, tem uma boa letra. No final tem um apêndice que é o próprio Ítalo Calvino falando do livro, que é sensacional também. E essa capa é linda, gente. É a minha interpretação, tá? Várias pessoas interpretam desse jeito também, mas parece que são espelhos aqui, tá vendo? Que o próprio leitor se vê no livro, que é muito bacana. Eu quero só ler uma coisa que o Ítalo Calvino fala no final, no apêndice desse livro, que é muito interessante pra você entender, pra gente, né, enquanto leitor, entender a obra dele, o que ele quis passar com a obra dele. Porque ele fala assim, No romance romanesco, a interrupção é trauma, mas também pode institucionalizar-se. O corte no momento culminante dos romances em folhetim, a quebra dos capítulos, o voltemos um passo, né, como tem bastante no jornal, pra você retomar o que foi dito anteriormente em outra edição de jornal. O fato de ter feito da interrupção do enredo motivo estrutural de meu livro tem esse sentido preciso e circunscrito, e não toca a problemática do inacabado na arte e na literatura, que é outra coisa. Melhor dizer que aqui não se trata do inacabado, mas sim do acabado interrompido, do acabado cujo final está oculto ou ilegível, tanto no sentido literal como no metafórico. Parece-me que em algum momento digo algo assim, vivemos num mundo de histórias que começam e não acabam. Muito interessante isso, e a forma como ele conseguiu transmitir isso também é sensacional, porque ele realmente consegue transmitir isso pra gente, e de uma forma bem diferente. A gente não tá acostumado a ver nada disso que ele insere aqui. Essa questão da terceira pessoa, na qual a gente se vê ali dentro do livro, dentro da história, é muito interessante. E eu acho que só isso já torna o livro, o autor, geniais. E por fim, eu queria dizer que esse livro tem o melhor primeiro capítulo que eu já li na vida, até o momento, pelo menos. Então, gente, fica aqui uma forte dica de um livro incrível pra você que ama ler, porque, ó, vale a pena, é uma leitura muito válida. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui, um grande beijo, e até a próxima. Tchau, tchau!